Para quem quer criar um animal na baia, animal que já está com cria, aqui tem um pequeno detalhinho que a gente faz, uma corrente na altura do peito do animal, com um ganchinho prático para abrir, e a gente vai mostrar aqui para vocês, o animal pequeno tem todo o acesso dentro e para fora do ambiente, o animal fica aqui preso só a noite, para a maior segurança aqui nas baias, e durante o dia ele fica no piquete com a mãe. Eu vou ali dentro para fazer ele sair, para vocês verem como que é, que funciona. Olha toda a liberdade do animal. Na hora que se sente inseguro. Mais uma dica rápida aqui do Marquinho Muladeiro.